Caraca, eu já te falei que tá fudinho. É tipo normal, faz parte. Não, não é normal. Vai. É pra, tipo, intensificar o aparado do RP. Tem que gemer no negócio. Mas é eu que vou fazer isso. Não é eu que vou fazer isso. Gema. Mas, tipo, não é eu que vou fazer isso, tá ligado? Então, o que? A mão chegou, a hora do meu dar. Ai, tô brincando, tô brincando. Eu tô brincando. Na moral, porque se o Laude Coringa me faz um dark e ele geme no dark, ia ser estranho, mano. Ia ser estranho. Chat. Ia ser estranho, mano. Ia ser estranho, velho. Se o Laude Coringa geme num dark, mano. Alô? É estranho, pai. No, no QG. Alô? Estranho. Ela não... Não, 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 não. O dark já é pai. E gemendo o dark é foda. Aí não tem como. É inadmissível. Inadmissível, mano. Inadmissível. Meu? Uhum. Vai. Você trabalha com o que? Aí, ô. Uhum. Traficante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.